Bom dia, boa tarde, boa noite Rapaziada, hoje eu saí em busca de lugar para estar pescando traíra Como vocês sabem, você que está acompanhando o canal A gente está trazendo muito conteúdo de pescaria aqui ultimamente E olha a represa que eu acabei de encontrar Para estar fazendo uma pescaria É um lugar abandonado galera Aqui ninguém pesca É um lugar totalmente isolado Tanto é que tem poeteiro ali Não tem como entrar É um lugar particular Então estou mostrando aqui para vocês Que lugar top, meu Eu conheço o dono desse lugar aqui, rapaziada Então vou estar falando com ele Para mim está fazendo uma pescaria Aqui para vocês Vamos ver se a gente consegue pegar uma Tilápia, lambari, traíra Que aqui deve ter demais Lambari, não sei se vocês estão conseguindo ver aí Na beira tem bastante, olha isso Então acreditar né galera Tem lambari, com certeza tem traíra Para quem é pescador de traíra aí sabe que Elas adoram esse tipo de morado assim Essa vegetação Olha a tilápia tem também ali Acabei de ver uma Sumiu Como está falando para vocês A traíra adora essa vegetação Então você imagina No meio dessa Tranqueirada ali Jogar um lambari vivo Na boquinha da noite A pescar até com boia galera A represa é bem comprida Que lugar top hein rapaziada E aqui é um aterro Bambuzeiro, faz sombra Dá para pescar aqui no aterro Olha lá do outro lado galera Tem um bambuzeiro também Para estar pescando de boinha Então rapaziada Mais um conteúdo aí De um lugar diferenciado Aqui para vocês Tá Vamos ver se a gente consegue Trazer um vídeo futuramente Fazendo uma pescaria aqui Esse vídeo especialmente Está mostrando esse lugar sensacional Top demais né mano Para quem gosta de pescar Umas traíra aí Sabe do que eu estou falando Esses lugares aqui São propícios para ela E vamos ver aí galera O que a gente consegue Trazer de lugares diferentes Para vocês Toda semana eu estou Indo atrás disso E graças a Deus Estou conseguindo Encontrar um lugar Bem bacana Esse daqui é o primeiro lugar Que por enquanto Eu não vou conseguir Fazer uma pescaria Mas eu vou ir atrás Como eu falei para vocês Eu conheço o dono E vou falar com ele Para a gente estar Fazendo uma pesca top aqui Por enquanto Ele só autorizou a gente A estar gravando Esse vídeo aqui Para vocês Mas Acho que eu consigo Fazer uma pescaria top Aqui sim E claro que eu quero Fazer uma pescaria De traíra né Não sei se o sol Está atrapalhando um pouco Aí rapaziada Que ele está bem contra Eu gravando aqui Mas acredito que está Dando para ver tranquilo Aquele canto ali É muito bom Para nós estar Fazendo uma pescaria Olha toda essa vegetação Rapaziada Olha isso Lá do outro lado Também acredito Que dá para entrar E ficar escondido Fazer uma ceva Com certeza Aqui dá sucesso Na pescaria Aqui galera É o vazante Da represa E daí a água Escorre E vai lá Para baixo Acredito eu Que deve ter Outra represa Para baixo Sim Vamos ver Se a gente encontra Também Mas daí Vai ser nos próximos Vídeos futuros Beleza galera Espero que vocês Tenham gostado Desse lugar novo Abandonado Que eu encontrei Para a gente Estar fazendo uma pescaria Deixa um like Deixa um comentário Para estar ajudando A gente E vamos ver Se a gente consegue Fazer uma pesca top Aqui Tirar as bruta Mostrar aqui Para vocês Fechou Abraço galera E aí E aí E não é fácil.